Olá Francisco, obrigada por me receberes aqui no teu ateliê, já percebi que trabalhas com cerâmica, correto? Sim. Podes-me explicar um bocadinho como é que surgiu este interesse pela cerâmica e pelo material? Ora bem, eu já estudo cerâmica, já estou em contato com ela há cerca de 10 anos. Foi quando iniciei os meus estudos em design de cerâmica e vidro nas Caldas da Rainha, no qual me distenciei nessa área e depois fui desenvolvendo ao longo do tempo esse interesse. Ganhei um pouco de paraquedas, confesso, nessa área. Inicialmente eu queria mais na área de artes plásticas porque trabalhava muito com pintura, fazia grafite e tudo mais. Ok. E então estava mais caído para ir para a área visual, artes plásticas. Como caí nesse curso? Depois peguei-me e quis ficar lá e fui desenvolvendo o interesse e cá estou. Continuo a trabalhar com isto e acho que é para a vida. Depois das Caldas da Rainha voltaste logo para o Porto ou o teu percurso passou por mais estilos? Ora bem, eu depois de estudar lá passei por algumas oficinas, fui ajudante em pelo menos duas oficinas. Sempre na área de cerâmica? Sempre na área de cerâmica, com artistas como Ana Sobral ou Joaquim Pombal e então depois de trabalhar com eles aprendi um pouco mais do que é ter uma oficina e trabalhar em coletivo. Depois também fiz trabalho com uma associação em que dávamos aulas a crianças e fazíamos workshops com as de lojaria e de cerâmica. depois acabei por me mudar para o Porto há coisa de cinco, seis anos e encontrei este espaço que é o Estúdio Plata, que é um espaço coletivo de trabalho, um co-work onde partilhamos ferramentas e o ambiente, o espaço de produção para criarmos projetos diversos. O espaço é amplo, tenho outras áreas de criação, mas como estou aqui na secção da cerâmica, por assim dizer, já cá estou há cinco anos e é aqui que eu faço os meus trabalhos. Ok. E o Estúdio Plata? Plata, de plataforma. Ok. Estúdio Plata. Quem é que criou este estúdio? Quem criou este estúdio foram os irmãos de Garcia, que é o João e o Ricardo, e, portanto, pegaram este espaço, reabilitaram e criaram as condições necessárias para a produção de... Tenho um estúdio de fotografia, tenho a área de cerâmica e também pintura, há pessoas que trabalham com ilustração, pintura, têxtil. Também tem uma secção onde eles têm uma marca de têxtil com uma marca de roupa de ciclismo que lançaram recentemente, interessante, chamada Calão e, pronto, também é aqui o espaço onde eu estou a desenvolver as peças para um outro projeto que eu vou lançar agora no mês de dezembro, relacionado com cerâmica e iluminação, que, pronto, que foi uma forma de eu tentar dar um... uma utilidade a algumas peças artísticas que venho a desenvolver em rodadolaria, no qual estão aqui atrás algumas. A marca vai se chamar Vidra e, pronto, e são este tipo de objetos também que aqui são desenvolvidos. Temos fornos de cerâmica lá atrás, temos rodas, pronto, tem tudo que uma oficina de cerâmica pode ter para se produzir em pequena escala, também não é uma escala industrial, mas serve bem para nós. E sobre esta marca, a Vidra, que vais lançar em dezembro, como é que te surgiu esta... porque eu estou a olhar para os candeeiros e eu estou a perceber que têm formas muito de fungos e do reino natural. Sim. E eu queria saber como é que... porque é que decidiste pegar nestas formas e porquê aliar a iluminação à cerâmica? Olha, isto, no fundo, foi uma necessidade que eu tinha no meu ambiente de casa, no meu espaço, de ter um tipo de iluminação que fosse só de ambiente, que fosse para... não para ler, mas para estar ou só para estar a relaxar. E, então, inicialmente fiz um modelo para ele utilizar e vi potencial nele, mais pessoas viram potencial nele também e disseram-me que deveria desenvolver. e, como eu, por vezes, tento me inspirar na natureza, pronto, procurei formas orgânicas, desenhei, comecei a procurar alguma inspiração para o desenho das peças. e porque na roda também é natural que saiam formas de revolução, porque é uma forma de criar em que, em que, pronto, temos uma roda que está em constante rotação e elevar uma peça acaba por criar essas formas redondas e eu tentei também modificá-las e alterá-las um bocado, também por não ficar muito preso só na circunferência e, pronto, também de volta e meia gosto de ir apanhar cogumelos com família e daí criar um candeeiro em forma de cogumelo ou em forma de bolotas, porque também gosto de passear debaixo de carvalhos. Portanto, acho que, no fundo, foi aí que fui buscar a inspiração, é o dia a dia, no fundo, é onde eu ando e onde eu gosto de andar. Ótimo. E diz-me uma coisa, tu trabalhas o tempo inteiro, dedicas o tempo inteiro aqui à cerâmica. Sim, felizmente tenho conseguido viver disto ultimamente, também com o apoio dos workshops que tenho vindo a desenvolver e que me permite fazer as duas coisas que eu gosto, que é ensinar e também criar objetos novos e produzir ideias que me passam. E, de certo modo, também criar experiências às pessoas e dar-lhes a conhecer um pouco este mundo da cerâmica. E é algo que me agrada. sempre gostei de ensinar crianças e tudo mais. Portanto, acho que estou no sítio certo e na área certa. Acho que sim. E diz-me uma coisa, como é que é a tua rotina da manhã enquanto artista? Tens uma rotina muito disciplinada quando acordas até começar a trabalhar ou é uma coisa mais fluida, todos os dias são diferentes? É um bocado fluido, confesso, mas tenho o hábito de vir sempre de manhã e de tarde, trabalhar para a oficina. Quando não posso vir de manhã porque estou a trabalhar, mas em áreas digitais e tentar falar com contactos ou distribuidores ou ir buscar alguma coisa a algum fornecedor ou levar alguma coisa a algum cliente. Tento utilizar a parte da manhã para essas questões e de tarde fico sempre a trabalhar até a hora de jantar. Portanto, não tenho um horário, não entro muito cedo, mas também não saio muito cedo, aí sempre vai estar. Mas és daquelas pessoas que acordas e vais logo tomar o teu café. Sim, 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 estou a ficar, se calhar não era tanto, mas cada vez mais, talvez com a idade, mas a pessoa se torna um bocado mais metódica no dia a dia. Ok. Trabalhares na tua área todos os dias deve-te dar grande prazer, imagino, poderes ter esta oportunidade e caso tenha tempo todo a isto, mas claro que há sempre dias em que uma pessoa se vai abaixo, não é? Como todos os artistas que eu conheço. Então, nesses dias, o que é que tu fazes para te pôr de volta no teu caminho? É assim, uma coisa que me ajuda muito é ter alguém de quem gosto, com quem vivo e com quem partilho esses momentos em que menos bons e me ajuda a puxar para cima ou a relativizar o que é a falha ou o que pode correr mal. Portanto, acho que, nesse sentido, o amor ajuda-me um pouco. E até queria levar projetos adiante e a desenvolver projetos como a Vidra. Não seria-se possível sem amigos e pessoas próximas que me ajudam e apoiam e que estou eternamente grato por eles estarem presentes. Mas pronto, por vezes também há escapos que eu tento ter, que pode ser, sei lá, tocar um instrumento, tocar uma guitarra, é uma forma também de relaxar e de pensar, ainda que não seja músico, mas toco para mim. Portanto, acho que a vida é, ou fazer algum tipo de esporto, também gosto de jogar basquete, semanalmente, então são formas de eu também uso para pôr cá para fora alguma energia negativa. De uma forma saudável lá, sem chatear ninguém. E voltando aos workshops, tu dás workshops de cerâmica, mas focadas no azulejo, não na roda do aldeiro, correto? Já dei todo tipo de workshops na área da cerâmica. Atualmente estou centrado, efetivamente, na azulejaria, por uma questão prática e de condições e de espaço e logística e de tempos. A questão de tempos de processo desde a produção até ao produto final, é mais reluzido, então, facilita-me. Mas, por vezes, dou também, quando proposto por um grupo de pessoas, um workshop em cerâmica, eu faço. Por exemplo, para a semana vou dizer um workshop na segunda. No final da tarde, um grupo de colegas de trabalho que querem desenvolver uma forma de se reunirem de uma forma criativa, uma espécie de reunião de trabalho de uma forma criativa, para se unirem, não é? E, pronto, eu vou fazer aqui uma peça em conjunto e vou pintá-la e vou lhes dar a experimentar a roda, provavelmente, se portarem bem. E, pronto, é assim que eu também vou aceitando desafios. Estou sempre aberto a propostas. Claro que têm de ser viáveis também em termos económicos, porque uma pessoa, pronto, tem quantas para pagar e, às vezes, uma pessoa tem uma ideia que a cerâmica é só relax e é só terapêutica e tudo mais. Esta ideia poética é meio romantizada, criada por plataformas como o Pinterest ou o Instagram ou tudo mais, com os vídeos e os reels e tal, parece tudo muito fácil, tudo muito rápido, mas não é bem assim. Por vezes, há muito trabalho de limpeza, há muito trabalho de estoque, logística, de cozeduras, de comunicação, falar com pessoas, portanto, há sempre uma parte invisível no que toca a organizar uma oficina e a trabalhar com pessoas que, pronto, que torna, às vezes, um pouco mais desafiante do que inicialmente se imagina quando se vê essas imagens. Mas tentas passar isso também para as pessoas que vêm aqui aprender? Por muito que seja por pouco tempo, não é? Sim. Assim, normalmente eu não os ponho a limpar a oficina, mas, às vezes, elas têm essa vontade, até querer ajudar e tal, se possível, sim, deixo-as fazer algo, mas, como eu também sinto que eu prefiro ser eu a fazer e as coisas ficarem com uma organização, pronto, que eu já conheço da oficina, e como as pessoas também pagam por esse tipo de atividades, é importante que eu, pronto, que me dê o trabalho de fazer isso, não é? Acho que sim. Sim, sim. Mas, ou seja, explica-lhes, apesar de elas não estarem presentes para o processo de cozidura... Sim. Elas percebem o trabalho que isso dá. Sim, de hoje sempre noções de processo e quase a história do início ao fim de ter uma peça, elas ficam com noções práticas do que é um objeto de cerâmica, seja um azulejo, seja uma peça ou um copo. No fundo, tudo passa por um processo muito idêntico e dão-lhes sempre a entender que cerâmica são objetos e é um material que está presente na vida delas, desde que acordam até que se deitam. E as pessoas, por vezes, não têm essa percepção do conforto, da sorte que temos hoje em dia, de ter tanto conforto e tantos objetos práticos à nossa volta, mas quando vêm aos meus workshops que ficam com uma percepção um bocadinho melhor do que é que envolve o processo da cerâmica. Ok. Acho que já não tenho mais perguntas, mas estou a ver que tens aí uma peça que disseste-me que era antiga, não é? Sim. Esta é uma peça de um projeto antigo. Ela não é assim muito antiga, mas é de um projeto antigo. Esta é a mais recente, na verdade, que tenho de uma série de máscaras que venho a desenvolver ao longo dos anos. Este projeto começou já em 2012, portanto, já há 10 anos. Quando entrei para a faculdade, comecei a fazer uma série de máscaras e que já expus em alguns lados, em exposições e tudo mais, e que, pronto, que representam um pouco estas mudanças de identidade que todos nós temos, esta mutação da nossa identidade, o que passamos para fora e o que realmente é cá dentro. Portanto, no fundo, é cada pessoa que pode interpretar de formas diferentes o que é uma máscara. Todas as culturas utilizam uma máscara, de uma forma ou de outra, para simbolizar diferentes assuntos, mas até sempre ligado com a identidade. E, pronto, esta é uma máscara de porcelana. Também trabalhas com porcelana? Também trabalho com porcelana, por vezes. É um pouco ingrato com o material, mas é desafiante. E, pronto, no fundo, podem ver mais deste tipo de trabalhos. Eventualmente, quando faço alguma exposição, exponho este tipo de peças diferentes do design do produto, por assim dizer. Portanto, acho que eu tento ir a vários campos, desde a parte mais artística, ou o design do produto, a parte mais arquitetónica, que é o azulejo também, de certo modo. Muito obrigada. Pronto, nada. E espero que gostem de todos. Estejam à vontade.